é o bebê mas você tá com medo né e eu não gosto de estar com televisão meu amigo ah não gosto de apresentar televisão nossa imagina não gosto não gosto mesmo aqui é o spa então deixa eu pegar o nome aqui o beco do Marcelo Thaís você me deu uma boa ideia lá em casa hein beco do Estouquinho ele falava que era eu né ele falava assim era ele ele falava assim quem manda na minha casa sou eu é tá vendo a gente vai faltar eu quero fugir dele ah ele gosta e feliz da vida porque ela adora sair na filmagem aqui mostrando os pés mostrando os pés